O ser humano, ele nasceu para viver em comunidade, se autoajudar, sabe? Eu sou do tempo em que eu trabalhava na Vilares, sabe? Quando chegava no sábado, a gente ia para a casa de um companheiro, encher laje para ele. A gente ia cavar poço na casa de um companheiro e a gente fazia isso com o maior prazer, sabe? No sábado ia na casa de um, no sábado ia na casa de outro. Se no sábado você fazia um poço na casa de um, no sábado ele ia encher a laje para você ou ia cavar um ponto, ou ia fazer a parte elétrica. A sociedade tem que ser assim, fraterna, solidária, companheira, porque assim a gente é muito mais feliz. A gente vive muito melhor se a gente aprender a tratar o outro como parceiro e não como estranho. Ninguém precisa ser igual a você. O que a gente precisa é se adaptar a gostar e a compreender as pessoas como elas são. Ora, se a gente aprender a fazer isso, o mundo vai ser muito melhor.